Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui, muito bem-vindos aqui ao canal. Ora, hoje temos um jogo que é o Little Nightmares. Isto vocês estão aqui a ver, é já a entrada, e ok, entramos já assim, aparentemente estávamos a sonhar. Este jogo, nós chamamos aqui esta menina que é a Six, se não me engano. Ok, e temos que... estamos aonde? Isto é um esgoto? Não sei onde é que estamos, mas o objetivo será fugir. Fugir, não sei exatamente para onde. Ok, o A é para saltar o... Oh, temos um esqueiro, aqui estava escuro demais. Ok, agora A é assim, está bem. Ora, deixa-me ligar o esqueiro que está muito a sujo, sabe que o esqueiro gasta-se? Eu espero que não, senão eu não vejo nada aqui à frente. O que é isto? Oh, está fixe? Muito bem. Oh, posso olhar também? Boa, boa. Boa. Alguma coisa aqui? Não. E agora? O que é isto? Espera. Posso puxar isto? Hã? Não? Não posso fazer nada? Oh, pera, pera. Ok, 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 muito bem, Six. E agora? Agora, rastejar. Está bom. Epa, acende a luz. Muito lindo. Ok, nós temos que fugir no... Acho que é... Está fixe. Toca-me na cabeça. Ataquei pingos, oh Six. Dá para ver a cara dela, não? Olha lá para cima. Não dá para ver muito bem, mas é uma menina. Está bem. Então, vamos lá. Temos que fugir. Não sei exatamente ainda do que. Com uns monstruosinhos. Vais tomar aí um banhinho? Toma um banhinho, Six. Toma. Incrível como é que a luz não se apaga. Ok. Deve ser uma prova de fogo. Só pode. Uh. Ok. Está tudo bem. Vamos apagar isto agora. Será que posso abrir esta porta? Não? Ok. Então tem que ir lá para cima. Ok. Corre-se tudo. NQNX. Boa, boa, boa. Corre, corre. Ya. Oh Six. Muito bem. Ok. Luz, luz. Acendi a luz. O que é isto? Ui. Espera aí, espera aí. Está para abrir? Tá? Não? Então. Uh. Não. Por isso mesmo não dá para fazer. O que é aquilo? Olá. Olá. És tu? Ah. Posso te apanhar. És o quê? És uma bonequinha ou não? Espera aí, espera aí. Deixa-me ver-te. Ah, és uma bonequinha. Tipo aquelas bonecas chinesas. Sabe que isso está a tirar partes? Uh. Oh, caraças. Então, mas o que é que isto me deu? Então, mas era para partir esta porcaria? Será que era? Deixa eu ver se consigo subir aqui. Uh. Ah, consigo. Boa. Não? Oh, Six. Não? Não? Ok. Talvez não. E a vassoura? Posso apanhar a vassoura? Uh. Uh. Não. Não dá nada. Espera. Vamos ver se aqui faz alguma coisa. Uma racha. Será que posso subir na racha? É a rechinha dela. Oh, oh, oh. Ok. Vamos aqui para baixo. Muito bem. Agora temos um sofá. É, é para saltar no sofá. Vamos ver. Oh, não. Não faz tipo mola. Isso é que era giro. Agora temos... Epa, espero que isto não caia nada aqui em cima de mim. Ok. Uh... Deve ter que subir aqui. Aqui e aqui. Muito bem. Muito... Oh, graças. Patricipe a cair. Olha o papel higiênico. É sempre importante. Apanha isso, pá. Nunca sabes quando é que precisas. Oh, graças. Oh, oh, senhor. Será que o gás vai descer? Não? Ah, parece que está morto. Espera aí. Vamos pousar isto. Vamos ver se eu consigo apanhar. Ah, espera aí. Vamos tentar outra vez. A correr. Não. Aprende mal. Vamos levar aqui o nosso papel higiênico. Ah, espera. Tem que abrir a porta. Está quieta, pá. Olha, não. Ah, espera. Tem que ir buscar a cadeira. É, não é? Deve ser. Posso agarrar? Boa. Vamos embora. Isso. Está bom. Já deve estar bom. Boa. Ah, não te esqueças do papel higiênico. Olha se tens alguma necessidade extra. Apanha-me isso, miúda. Vamos embora. Então, vamos ir passar aqui. Oh, tadinha. Está descalça, não é? Já. Ok. Espera já. Oh, carasso. Estou a ficar arrepiado. O que é isto? Oh, Jesus. Este é tudo tão escuro. Oh, papel higiênico. Tens que ir embora. Espera aí. Posso estar aqui. Ah, dã. Não há nada? Não. Ok. Tenho uma caixa aqui. Posso... Oh, está para subir. Por aqui. Pela higiênico. Olha, é um buraco. Um buraco. Posso entrar no buraco? Não. Posso. O que eu vou ter? Olha mais uma luz daquelas. Ixi. Então, sobes, não. Boa, boa. Boa. Oh, carasso. Então não dá para subir aqui. Se for para este lado. Este lado está lá, não. Também não. Tem ali que o barril. Oh, espera. Deve ser alguma coisa lá atrás. Vamos lá atrás, Chicks. Baixa-te aí. Claro, aqui não é preciso ligar a luz. Mas calhar é que eu não vejo nada. Ok. Ah, espera aí. Será que está para abrir o frigorífico? Abre aí, Six. Puxa. Boa. Oh, carasso. O que é aquilo? Ei, ei, ei. Queres tu? Queres tu? Por que era aquela vergogoria? Parece um rato de chapéu. Olá. Tens a aquecer as mãos? Posso levar não? O que? Um abraço! Ok Ficas aí? Ficas? Ok Ah pera, não dá para aqui, é verdade Então vá, adeus Estranho Estava a me imitar o malandro O malandro estava a me imitar Tira lá isso daí Ah, sobre lá isso Boa Ui, os sapatos ali Ok Esta merda aqui pá Espera ai vamos Ui 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 que estupido O que é aquela merda pá? Ah, não quer ver Parece uma sangu-suga Ainda me chupa o sangue todo Olha aqui outra, olha aqui outra Caraca, isto é bicho de certeza Foge Chix, foge Foge menina Olha aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui Puxa isso, puxa isso Oh boa Boa, boa, boa Boa Ah, mas estas não deixem Por que? Por que? Ah Ok Ui 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 Filha da mãe Puxa, puxa, puxa Boa Boa, boa Vamos lá Oh, caraças Ah, acertou o amigo Acertou o meu menino Meu menino Pera ai posso Opa Eu morri não? Oh não Sai dai, SIG Sai dai SENTO OU Oh, caraças Agora que morri Tanto a sangsu Eu sabia que aquilo era sangai-sugas Mas como é que elas me viram? Por que eu acendi a luz? Foge Chicx, foge Chix Oh, caraças Foge, foge, foge amiga Sobes Consegues vir ai? Oh graças, estou até aqui para onde, pá? Ui, 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 já foste novamente, oh, então como é que eu saio daqui, pá? Então, mas ali não dá para fazer nada, ou para eu não? Espera, espera, então eu tenho que ligar aqui a luz. Ai, estão tantas aqui, pá. Oi, largue-me da mão, pá. Ui, 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 foi-se, foi-se, menina. Ui, espera, está aqui um balde, está aqui um balde. Está aqui um balde não é para nada, é para morreres. Oh, caras, acho que deve haver ali alguma coisa, espera aí, espera aí. Vamos lá, vamos lá, puxa isso, puxa isso. Ah, espera, espera, boa, boa, boa. Já está. Morremos ali umas quantas vezes. Ui, espera, aqui uma coisinha. Quer dizer, eu não sei para o que é que é isso. Ah, estou sempre a salvar, qualquer coisa assim, não é? Vamos lá. Luz, xix. Ui, caras, mais ao pica-pau. Larga-me da mão, pá. Dez bem assim. E com a sorte, meu Deus. Com a sorte, oh, xix, estiveste agora. Não faças outra. Não fazes outra, não fazes nenhum. Ok. Então temos que ir devagarinho ao xix. Temos que ter calma, pá. Isso, 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 porra. O que é isto? Não, não pegues a lata, põe lá a luzinha. Ui, parece uma mau ação. Ok. Vamos ir bem. Opa, não temos de saltar, não. O que é que será que está ficando um som estranho? Pera, para baixo. Muito bem. O que é isto? Uma nivela. Oh, cara, está aqui sossegado. Oh, eu estou abrindo uma porta. Boa, boa. Abre isso tudo. Ui, a porta fecha. Oh, graças. Vai, 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 six. Boa. Muito bem, miúda. Posso abrir isso, não? Oh, filho do... Um raio do bicho, pá. Posto para aí, agora não vou atrás de ti. Vai, te coser de... Oh, se calhar tem que ir. Oh, aí alguma coisa, não. Não há nada. Acende a luz. Não. Não há nada. Ok, então temos que ir lá para baixo. Vamos lá, ciclo. Ui, olha, um avião. Boa. Ok, vamos então aqui ter que o outro pica-pau. Ok. Vamos lá. Mas ainda não encontramos sem ser aqueles anúncios. Esta merda. Oh, caraças. O que é que se passa ali em cima? Vamos lá ver, vamos lá ver. Nem encontrei sim um monstro. Sim, é monstro. Tem aquela porcaria do Shang Tsung. Então, sigues. Não te largues, miúda. Aquela porcaria do Shang Tsungas. Mas dá resto. Está a correr bem. Estamos aí bem, estamos aí bem. Ok. Vamos ver aqui o cabelo da Rapunzel. Ok. Ui, temos ali mais uma coisinha daquelas. Ok. Não há aqui mais nada. Ok. Muito papel e gelo. Opa. Isto está eletificado. É uma pessoa minha. Está, não é? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vem cá. Vamos ver. Vamos ver. Não. Espera. Outra vez. Pega nisso. Vamos para de frente. Pô, caraças. Mas a miúda, pá. Pelo menos não fez nada. Mas aqui está eletificado, de certeza. Como é que eu faço isto? Está aqui. Está largando o papel higiênico, pá. Ok. Espera aí. Espera aí. É esse? É esse? Ah, espera aí. Está bem. É que alguma merda está atrás da porta. Fecha lá a porta. Pois é. Pois é. Ah, espera. Deve dar para puxar isto. Ok. Oh, é 6. Mas é forte. Ai, eu já. Ah, está o mano. Vai, vai, vai. Vai. Rápido, rápido. Ui, 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 ui. Já está. Ok. Conseguimos. Muito bem. Ah, ok. Xiii. Vai. Ah, vai, 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 vai. Tá. Boa. Ok. Então, peraí, peraí. Então isto, vou para o outro lado? Não, não é nada disso que eu quero. Ahm. Tem ali um baloiço. Ui, uma bola a andar sozinho. Nunca é bom sinal, pá. Ok, sobe aí, vá. Aí o pão boi. Tutu! Vamos fazer aqui, 6. Hum, temos que desligar outra. Está quieta, pá. Sempre para tirar as coisas. Apenha aí-te. Toma. Não quer comboios aqui a andar. Opa, que mania de apanhar as coisas, miúda. Sobe aqui. Dá para subir? Ui, pera. Ah. Boa. Não. Puxa, Zé, senão. Subir, tá? Não. Vamos lá puxar. Está quieta, pá. Puxa. Boa. Sobe. Puxa. Não. Não sobes. Tu. Tu não dá para puxar. Não dá para subir, isto. Os vistos, não. Pelos vistos, não. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Põe o cara, essas são para bater aqui a tromba. Peraí, mas eu estou dentro de um barco, ou quê? A bola anda ali de um lado para o outro, feita a parva. Peraí, se eu colocar aqui algo... Hum, hum, hum. Será que posso colocar aqui peso, não? Hum. Carasso. Oh, Wallace. Vamos ver se cada posso, não. Hum. Ah. Peguei mais chiques. Agora. Vamos lá ver o que é que há ali em si. Oh, poça, não é porcaria de uma plataforma destas conseguimos, ou sigues? E se o gatinho aí anda aí de baixo? Ok. Sobe lá, isso, por favor. Ok. Muito bem. Mas não estou a perceber. Ok, se eu vou aqui, vou parar aqui este lado novamente. Não estou aqui a apanhar. O que é que se vai passar? Está que está para ir a correr tudo ou não? Vamos embora. Vamos embora. Oh, peraí. Então, então. Vamos ver se isto agora não se desliga. Caraca, é louvita. Mas isto agora não se desliga, pá. Tadinha da Six, pá. Prende este aí. Acende-me lá essa luz. Vamos lá, Six. Ok. Oh, carasco. Então, aqui já sabemos como é que é. Oh, rato. Ok. Vamos lá aqui. Vamos fechar isso em um instante. Bora, bora, bora. Ah, boa, boa. Corre, 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 miúda. Eu acredito em ti. Consegues, 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 consegues. Boa, 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 conseguimos. Está para abrir a porta, não. Ok. Olha o que é que há aqui. Primeiramente não há nada. Portas fechadas. Portas fechadas porquê? Ok. Ui. Oh, carasco. Está ali um olho. Corre, 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 corre. Oh, carasco. Oh, então. Vou contra o agradiamento. Ok. Vamos lá, vamos lá. Temos de passar. Isto é tipo uma prisão, oh, então. Esta merda. Sobe, Six. Oh, carasco. Como é que eu faço isto? Pode-se abrir uma porta ou não? Se quiser ir em frente. Vamos lá ver. Percebe luz. Chame da luz, menina. Posso abrir aqui? Não. Como é que... E esta? Está ali um menino? Olha o seu menino. Opa, acho que sim. Aquela luz é má. Então, mas eu não consigo subir aqui porque... Olha o pé, tem um altinho aqui. Boa. Vamos acender isto. Ui, acende isso. Acende isso, pá. Isso, boa. Ok, vamos lá, Six. Ok, então chegamos à prisão, é isso? Por que aquele olho ali feito parvo? Olhar para a gente. Não vai abrir? Não vai abrir? Não. Vamos embora. Oh, carasco. O que é isto? Tu está a tremer? Oh, meu Deus. Oh, está ali uma criança. Cadê esta merda, pá? É que menino, já que posso subir e salvar? Não, ou falar com eles? Não sei, deixa eu ver. Não. Oh, que creepy que está isto, pá. Ok, posso vir aqui, né? Que raio de bicho era aquele, meu Deus. Acho que o gajo nem olhos tinha, nem o cara, essas. Oh, Six. Estamos tramados, pá. Ah, entra aí. Liga a luz. Temos que arranjar eram uns sapatinhos, pá. Para não dar-se descalço ainda de consteitas. Vamos lá. O que é que foi, o rato? O rato. Oh, 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 oh. O que é que se passa agora? Então, Six. Vais bem? Vamos embora. É, pá, outra vez. Mas precisa ir à casa do bainho. Hein? Se o meu coração está a acelerar, por quê? Estou com fome. Oh, menino. Oh, mas não é papinha. Vai, vai. Dá papinha? Aí, para mim. Ui, ui, ui. Pãozinho. Pãozinho. Como é que eu penho isso? Ah, coma. Come, estúpida. Boa. Hum, am, 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 am. Hum, am, am. Está tudo bem? Agora? Está? Boa. Obrigado, obrigado. Só está ali um, por quê? Está freaky, pá. Está mesmo estranho. Ok. Uma corda para prender o pescoço de alguém. Olha, estamos nos chuveiros. Ok. Vamos continuar. Continuar aí. Ui, peraí. Temos que ir lá, se desligar com alguma coisa, né? Mas parece ser o sentido disso. Ah, não. Ah, peraí. Está aqui. Uma grada. Ok, indo. E aí? Ok. Vamos lá, Six. Vamos lá, Six. Agora, temos aqui mais um. Uma lanterna para acender. Boa. Ai, que é estúpido. Morremos. Vamos lá. Ah, estúpido. Pá, enganei-me no botão. Vamos lá, onde é que continuamos? Isto é Ones. Ok, acorda. Vamos lá, Six. Vamos lá, Six. Estúpido. Vamos embora. Tenho cuidado agora para não cair, pá. Ok, Six. Salta. Vamos embora. Boa. Sobe, 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 belau, sobe. Ok. Vamos ver o que é que temos aqui, Six. Temos que dar um guendo-assalto, pá. Ai, que caraças, que sorte. Podemos subir a corrente? Podemos? Sim, senhora. Vamos lá, embora. Onde é que é aquilo? Depois, como é que eu vou parar lá abaixo? Se eu salto, logo morro, não é? Boa. Boa, boa, boa. Vamos lá, umas escadas. Ok. Peraí, o que é que isto faz? O que é que é isso? Então, não faz nada? Ih. Peraí, 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 peraí. Ok, puxa para cima. E agora, fazer alguma coisa? Pera, 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 pera. É, onde é cá? Ok, tenho que puxar isto tudo. Agora, para lá. E cá, 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 cá? Isso, foi. Boa. Ok. Ok. cara a gente do vídeo é mas que é o meu não é o meu o o o o o o o o Obrigado.